E que tal hoje conhecer Firenze, as maravilhas dessa cidade maravilhosa que é o berço do renascentismo no mundo? Para começar assim, nós já estamos aqui com vista para a Ponte Vecchio, que foi uma ponte construída pelos romanos toda em madeira e depois ela foi destruída por uma inundação lá por 1333. Ela no início era inteirinha de madeira, depois então foi reconstruída em pedras. Sempre, desde sempre, ela abrigou ao seu longo trecho joalheiros, orivezaria e dizem até que bancarrota é uma palavra que nasceu por causa da Ponte Vecchio, porque na época quem se endividava e não pagava suas contas, lá vinha a polícia local para quebrar a mesa. E essa quebradeira toda se chamava roto. Então nasceu a palavra bancarroto, quebrar a banca. E daí surgiu bancarrota. É isso, moçada. Vocês vão ficar enlouquecidos, porque Firenze é o berço da cultura e da arte nesse mundo. E eu me sinto voltando para casa cada vez que eu venho a Firenze. Olha que linda ela debuçada sobre o rio Arno, com três vãos, central bem grande, onde passam barcações. É muito lindo. Eles estão vendo dos camafeus, escultores são capazes de te retratar fielmente em uma peça como essa. É maravilhoso. Tchau. 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 E agora eu vou apresentar para vocês a Basílica de Santa Maria Novela. Santa Maria Novela foi cronologicamente a primeira grande basílica construída aqui em Firenze. E ela tem esse nome de nova porque ela foi construída no local onde era o Oratório de Levine, datado do século IX. E que depois foi doado à Ordem Dominicana. E então em 1222 eles construíram esse espetáculo que tem assim nas adjacências a sua clausura. E aí Tchau. 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 E aqui bem de frente ao Duomo fica aqui o Batistério de São João Batista. Também seguindo o mesmo estilo e ali está Ele batizando Jesus. A porta que tem aqui é maravilhosa, mas ela está fechada, eu vou tentar pegar um pedacinho dela aqui para mostrar para vocês. Porque ela está... que usa e eu não sei por que. Aqui nessa piazza que abriga algumas das minhas paixões aqui de Firenze, Piazza de La Signoria. E aqui está o Palácio Vecchio, bem aqui no coração de Firenze. A Piazza de La Signoria está em obras, então tem uma mistura aí de crator, de tudo aqui no meio. A Fontana de Netuno está em reforma e aqui vocês podem observar uma réplica do David Michelangelo. O Palácio Vecchio já foi a moradia dos Médicis. José Renato, está mandado o seu abraço. E agora abriga um órgão do governo e também um pequeno museu interno. Ao fundo ali a gente pode ver, tem o Palácio Vecchio que abriga a galeria dele, o Vecchio Vecchio. Onde tem assim, grandes nomes permanentemente esportes. Como por exemplo, Michelangelo, Da Vinci, Monticelli. Enfim, esse convívio com a arte, com quem ama a arte, é algo assim inexplicável. É emocionante, realmente é muito emocionante. E aí E aí E aí E aí E aí E eu vou confessar, gente, que ali dentro está o meu quadro preferido. Realmente, para mim, o Baco de Caravaggio é o quadro mais lindo desse mundo. E aí E agora eu estou aqui em frente à academia, ao lado do museu, para enfrentar toda essa fita. Para ver mais uma vez o Davi. Não tem uma vez que eu venha a Firenze que eu não venha visitar o Davi. Essa escultura que é o maior símbolo do renascentismo, que saiu das mãos do grande Michelangelo. E é maravilhosa. Só o corpo dela tem mais de 4 metros, com a base passa de 5. É fantástico. Eu vou ficar ali na fila, esperar a minha vez de entrar e mostrar para vocês. E agora eu vou ficar ali na fila. E agora eu vou ficar ali na fila. E para finalizar com chave de ouro, eu estou aqui na Piazzale de Michelangelo. Para mostrar para vocês o visual que a gente tem de Firenze aqui de cima, que é belíssimo. E com esse calorão da Toscana, eu me despeço de vocês com essa imagem linda. Ao fundo da nossa amada e cultural Firenze. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, deixem seu like aí. Façam suas inscrições, porque eu vou seguir o caminho. Tem muita coisa bonita ainda para mostrar para vocês dessa viagem. E eu deixo aqui para vocês a promessa de que eu vou voltar no ano que vem a Firenze. e mostrar todos os pontos turísticos para vocês pelo lado de dentro. Um super beijo.